Rodrigo mergulha na épica disputa entre Ayrton Senna e Nelson Piquet na Fórmula 1, desconstruindo rivalidades e conquistas. Descubra curiosidades e momentos surpreendentes que moldaram esse duelo lendário. Inscreva-se agora para não perder essa análise emocionante e faça parte do debate sobre os maiores da pista. Bem bacana. Vou fazer uma pergunta rápida aqui. O que é melhor, Piquet ou Senna? Nossa, esse é o tipo de pergunta que a gente sempre escuta. Especialmente a partir do momento que começa a trabalhar com esse esporte, lá se vão... Deixa eu ver se a memória ainda é boa. 24 anos em televisão, mais dois com jornal e assessoria são 26 anos. Então já é uma estrada boa. Cara, é uma pergunta retórica, porque todo mundo faz. E a resposta é difícil quando você considera que os dois têm qualidades que são incontestáveis. O Ayrton era o piloto mais rápido da sua época, acho que isso não tem discussão alguma, e era sim um piloto completo. Mas a filosofia de trabalho do Ayrton era muito diferente do Nelson, que veio da escola da tentativa e erro, do cara que tinha o conhecimento empírico, que usou todos os métodos possíveis e os não possíveis, porque explorava brechas de regulamento, para tornar os carros dele competitivos. O cara embutia amortecedores num Super V, que nenhum outro piloto pensou, ele pensou primeiro. O Nelson pensava fora da casinha porque metia a mão na massa. Então, por ter uma experiência de graxa, por ter sido um cara que se inspirou no Jack Brabham, que ele considerou que foi um dos grandes ídolos da vida dele, é o Jack Brabham, além do Lauda. Porque o Lauda era um piloto que sabia muito bem passar as informações para os engenheiros. O Lauda sempre foi muito técnico. E nisso, o Nelson tem muito do Nick Lauda. Mas a parte mecânica, essa parte de adquirir conhecimento na oficina, eu acho que o Piquet foi o mais mecânico dos pilotos que já passaram pela Fórmula 1 e talvez nesse aspecto tenha sido mais completo que o Ayrton. Mas como piloto, o Senna foi melhor que o Piquet. Agora, você falou sobre achar brechas em regulamento. Isso é uma coisa. Outra coisa é agir até contra o regulamento. O Piquet também tinha dessas. Dizem que tinha, né? Eu não posso afirmar isso com toda a convicção do mundo, mas o Chico Serra, que foi o rival ferrenho dele na Fórmula 3 inglês de 78, gritava na imprensa para quem quisesse ouvir que o Nelson andava fora. Mas aí havia um detalhe. O Chico tinha uma máquina de divulgação muito forte, porque a mãe dele, a Baby Pacheco Jordão, era uma mulher muito bem relacionada com redação. Então tinha um lobby pró-Chico e ele tinha o patrocínio da Sadia. O Nelson era aquele cara candango, barra carioca, filho de ministro, caçado pelos militares, que correu escondido do pai, que correu com o sobrenome Piquet com a letra K em vez de Q, para burlar a proibição familiar. Mas acho que o doutor Estácio já estava meio que aceitando o fato de o Nelson ser piloto. Quando morreu em 1974, no meio do campeonato da Super V. Só vamos lembrar que era solto maior a família. É, família do doutor Estácio. É uma família super tradicional. É, a família do doutor Estácio, que era de Pernambuco, se não me engano. Enfim, o Nelson era acusado pelo Chico Serra, e o Nelson já tinha um ranço da imprensa, isso já vem desde 1978, o ranço do Nelson com a imprensa, porque a imprensa só falava do Chico Serra, e não exaltava as vitórias do Nelson. O Nelson foi o recordista de vitórias até o Ayrton, na Fórmula 3 inglesa. Então essa rejeição do Nelson contra nós profissionais de imprensa, ela começa exatamente na Fórmula 3 inglesa em 1978. Tati, tão mal amado. O Nelson Piquet tinha isso então, ele sempre foi aquele cara que tinha uma autoestima baixa. Isso é psicose também, né gente? No final das contas ele reclamava também depois que o Senna tinha muito mais visibilidade do que ele. Sim, sim. Tati, tão mal amado.